O primeiro caso foi detectado no dia 5 de agosto passado no Centro de Saúde de Nensa a uma criança menor de 11 meses, onde devido o crescente número de casos, no dia 15 de setembro corrente, o setor de saúde viria a declarar surto de sarampo naquela localidade pertencente ao posto administrativo de Chupanga. Até as últimas 24 horas, fala-se de 33 casos positivos cujo tratamento acontece em regime ambulatório, segundo assegurou em entrevista telefônica a diretora dos serviços de saúde daquele distrito. Não registramos nenhum caso grave, nem internamento, todos são no regime ambulatório e acumulando até as últimas 24 horas 33 casos ambulatórios até o momento. Para evitar mais casos naquela circunscrição geográfica, Julieta Fernando garantiu existir um trabalho que visa bloquear a propagação daquela doença letal. Estamos também a fazer no Centro de Saúde isolamento de casos confirmados com o objetivo de evitar a propagação do vírus. Também estamos a fazer preparação de uma campanha de bloqueio, de campanha de vacinação, por falar desse de Gatamorf, que acontece normalmente, mas mais uma cidade na localidade de Mensa. Estamos a fazer também de incentivação de vigilância epidemiológica para o mesmo imunização, investigação, para todos os casos suspeitos para o controle de determinação da mesma doença. E assim sendo, vamos também fazer a educação, conselharização, intensificação das nossas atividades informativas, a reta e a população sobre a importância de vacinação contra o sarampo. A declaração de surto de sarampo na localidade de Mensa, no distrito de Marumeu, em Sofala, antecede uma outra feita em 2022.